Viajante, se você está planejando a sua viagem para Balneário Camboriú, é hora de conhecer o Passaporte da Diversão. Com ele, você vai conhecer quatro atrações incríveis. Oceanic Aquarium, Classic Car Show, Aventura Pirata e Aventura Jurássica, pagando um preço super especial. Garanta já o seu, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Já imaginou ficar frente a frente com jacarés, lontras, sucuris, pinguins e até tubarões gigantes? Então coloca sua roupa de mergulho e vem com a gente para esse passeio. Fala, viajante! Hoje a gente está aqui na frente do que, Mica? Do Oceanic Aquarium. É, isso aí. A gente vai mostrar muita coisa hoje, filha. Sim, eu estou super animada. A gente vai mostrar todas as novidades daqui para vocês. Então vamos embora. Você que está chegando aqui em Balneário Camboriú agora, na temporada 2023, 2024, vem com a gente que tem muita coisa legal para conferir. É isso aí, vamos lá. Os preços estão aí na tela. Lembrando que estudante paga meia e aniversariante tem cortesia. E se você quer ter desconto no seu ingresso, nós temos duas super dicas. O Passaporte da Diversão, que está no anúncio no começo desse vídeo, te permite conhecer vários atrativos com desconto. E assinantes do Prime Gourmet compram um ingresso e ganham outro totalmente grátis. Mais informações sobre esses descontos estão na descrição do vídeo. E aqui chegamos então no primeiro ambiente, viajantes. Olha só. O ambiente das trutas. Olha lá, o ambiente das trutas. Então aqui a gente vem, a gente vê o degelo da montanha que vai descendo, descendo. E começamos aqui então na água doce. E aí, Lala, que cara é essa? O que você está vendo aí? Me conta. Eu vi esses bichinhos que eu não lembro o nome agora. Eu chamo de Axolot. As salamandras, né? Parecido com as salamandras. E ali tem o bebê. Tem os bebezinhos. Olha que lindos. Bem pequenininha. Olha isso. No Oceanic Aquarium existem mais de 140 espécies e mais de 30 habitats diferentes. E olha só, viajantes. Logo na entrada, você faz foto. Aqui são aquelas fotos animadas, segurando os bichinhos. E logo aqui você já retira a sua foto. Já escolhe qual você gostou mais. É isso aí. Estamos deixando os preços aqui embaixo para vocês conferirem. E aqui já continuou o passeio. Vamos lá. E agora a gente está chegando numa parte super legal aqui do oceano. Que tem vários ambientes diferentes. E eu quero mostrar primeiro esse aqui que tem um peixe muito legal. Que é o pirarucu. Esse peixe, ele é incrível. Olha o tamanho dele, viajante. E viajantes, eu descobri que o pirarucu pode chegar até 3 metros e pesar 200 kg. Compre seu pacote de viagens completo na nossa agência e garanta os melhores preços. O contato está na descrição do vídeo. E olha só, viajantes. Agora a gente chegou aqui no aquário das tartarugas. E também tem um grandão por aqui. Vem cá conferir. E o legal é que todo aquário tem plaquinhas como essa aqui, para a gente ler e aprender. E agora, viajantes, a gente chegou no aquário mais fofo. Pelo menos eu acho, né? Que são as lontras. E olha só, quando ela vai para a toca, a gente também acompanha aqui pelo monitor. em tempo real, olha que bacana. Bom, Mi, você acabou de mostrar as lontras, que são as mais fofinhas aqui do aquário. Pelo menos até agora. Sim. E eu achei umas aqui que eu acho que não são muito populares, né? Quem são essas aí? São as famosas piranhas. As piranhas. Na verdade, elas são lindas, né? Elas brilham, ó. Mas são um perigo. Bom, e para fechar esse ambiente aqui, viajante, olha só. A gente vai ver a raia pintada e uma sucuri. Que linda que é a raia pintada. E aqui a sucuri, olha só. E aqui pelo caminho, viajantes, olha, dá para fazer um pit stop, olha. Tem sorvete, picolé, açaí, um cafezinho e um pirulitinho aqui para a criançada. E viajantes, esse é o aquário favorito do papai e da mamãe. E aqui tem um dos meus peixes favoritos, que é o gurame gigante, que eu acho ele super engraçado. E o passeio continua. Ainda tem muita coisa para a gente ver por aqui, viajantes. Vamos lá. Bom, agora a gente está aqui no aquário América do Norte. Tem uma espécie muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Ele é o peixe boca de jacaré. Essa outra espécie aqui, viajante, é o Jack Dempsey. Olha que lindo que ele é. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu achei super legal sobre o Axolot. Eles não têm pálpebras, então eles ficam sempre com os olhos abertos. Eles conseguem regenerar membros. E infelizmente estão em extinção. Bom, esse daqui é de mentirinha, mas esse é de verdade. E olha que incrível aqui, essa parte do manguezal. Tem várias espécies aqui, viajantes. Mas como elas são pequenininhas, eu acho que não vai dar para ver no vídeo. E agora estamos entrando aqui, ó, no aviário. Conhecer as aves da Oceania. Olha que lindo. E agora vamos continuando aqui, ó. Acho que vai ter uma lojinha aqui, hein? Bom, viajantes, essa aqui é a loja aqui de souvenirs do Oceanic Aquarium. Cheio, cheio de coisinhas interessantes para você levar uma lembrancinha dessa visita. E olha só o que tem aqui dentro, além dos souvenirs, olha só. Tem um outro aquário com peixe palhaço e o cirurgião patela, ou seja, o Nemo e a Dory. Olha que bonitinhos eles juntinhos aqui, ó. E agora um dos momentos mais legais aqui do Oceanic, viajantes. Olha só essa passarela aqui sobre o aquário oceânico, olha só. Aqui a gente vai andando, pisando e vendo os bichinhos lá embaixo. Inclusive o que, Mika? Quem que tá lá? Tem, tem tubarão, tem arraia. E aqui, olha só, temos mais um pit stop e algumas obras de arte aqui, ó. Com produtos recicláveis encontrados no mar. E bora continuar o passeio, porque tem mais, viajantes. Ainda não chegamos na melhor parte. E aqui, olha só, temos de fundo balneário Camboriú, olha só que legal. E aqui embaixo nós temos outro bichinho que eu amo muito, que é o cavalo marinho. E uma curiosidade sobre ele. Vocês sabiam que é o macho quem fica com os bebezinhos na barriga? E gente, olha só que legal. Aqui nós temos o polvo e ele tem oito tentáculos, né? Três corações, pode mudar em cores diferentes. É, e além do polvo, nesse aquário aqui também temos estrelas do mar. Olha que lindas. Esse ambiente também aqui é bem legal, olha só. Como se a gente estivesse debaixo de um deck de madeira e de tempos em tempos vem essa onda. E aqui cheio de espécies bacanas. Olha ali o baiacu. Olha a cara dele. Acho que ele não gostou muito da onda, não. Olha lá. Olha só, viajantes. Aqui mais um cenário para tirar fotos. Ali tem o aquário oceânico, mas antes eu quero mostrar aqui, olha. A lavínia já está no cantinho da sereia ali. E aqui, opa, olha quem está aqui. A Mica. Esse lugarzinho aqui é legal. Quando os pinguins estão por aqui, a gente tira uma foto super interativa com eles. Mas hoje eles estão aqui do outro ladinho. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje eles estão descansando aqui, olha, bonitinhos. Está quase acabando o expediente. Olha esse espaço que incrível com essas chamadas medusas de mármore. Olha que lindas que elas são. E essa outra espécie aqui é a medusa da lua. E aqui no finalzinho, é lógico, a grande atração, o aquário oceânico. Com os tubarões, com as raias e com tudo mais. Olha uma moreia escondida ali. Passando pertinho da Lala, hein, Lala? E aí, deu medo? Não, né? E gente, é muito legal aqui dentro. Ver os peixinhos bem de perto. E aqui já, caminho da saída, viajantes, um super túnel. Olha que bacana que é passar aqui dentro, como se a gente estivesse realmente dentro do aquário. Uma experiência super imersiva. E uma dica, olha, aqui embaixo tem esses buraquinhos que você pode ver o que acontece no fundo do oceano. Quer outra dica? Nesse cantinho aqui, olha, esse cantinho é o lugar preferido desse carinha aqui, olha. Do tubarão galha branca. Muita gente passa batida aqui e nem vê. Ele gosta de ficar bem quietinho aqui. E essa raia aí veio sorrir pra gente, olha só. A gente tá quase terminando a visita ao Oceânico Aquário. Mas pera aí que ainda temos dois lugares bônus pra mostrar pra você. E pra finalizar esse passeio incrível, uma loja de uma lojinha, né, viajantes? Olha só, tem muita coisa legal, né? Tem boné, tem pelúcia, tem fantasia. E saindo aqui do Oceânico, temos o que aqui, Mica? Temos o Aquário Virtual Interativo, bora lá conhecer. Já vi que tem uma concha aqui fora, olha que legal. Ah, ó. Aí, ó. Menininha vai virar sereia. Criança de foto, né? É, é verdade. Ah, olha só que legal. Tem um telão aqui. Um espacinho pras crianças pintarem. A Lavínia já tá ali brincando, ó. É uma areiazinha. E aí você passa a mão aqui, ó, a mão nossa aqui, ó. Você vai interagindo com os animais. Olha que legal. E aí aqui também tem as pelúcias, tem várias lembrancinhas pra levar. E também tem um espaço onde a criançada pode se transformar em sereia. E aqui é a parte do camarim, ó. Onde as crianças fazem a maquiagem e também se vestem de sereia. E não é só isso, viajantes. Agora a gente vai curtir o cinema 3D, né, Lala? Sim! Então bora. Olha só que legal. A galera ali acabou de terminar a sessão deles. E aqui também tem, ó, tem um refri, tem uma pipoquinha. Aqui também tem uns copos. Olha que legais os copos de todas as cores. Olha que bonito esse aqui, Lala, de sereia. Lindo, né? Muito legal. E agora bora lá que é a nossa vez, né, Mi? Bora! E muito importante. Aqui só pode curtir o cinema se tiver acima de 1,20. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Lembre-se de conferir os links que estão na descrição. E comenta aí o que você mais gostou no vídeo de hoje. Aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando as nossas viagens. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!